Mas eu vim pra cá hoje, comecei a olhar pro lado, olhar no vestiário, olhar no campo ali. Olhei pro Arão, pro Léo, pro Diego, pro... Não sei lá, eu vou contar pra vocês que a gente tem que curtir esse momento, sabe? Olha onde a gente tá, a gente tá no Flamengo, Maracanã, Lutado, todo mundo vem aqui pra ver a gente. Fazer o que a gente mais ama, desde pequenininho a gente tá lá, aqui pra isso. Ver o Diego fazendo aniversário, treinando, se dedicando, vai ver 300 jogos. A gente não pode deixar isso passar. Vamos aproveitar hoje, gente. Vamos jogar a bola. Comece a ajudar, comece a falar, a cantar o jogo. É importante demais, gente. Presta bem atenção nisso. Mais importante, a gente sabe o caminho. A gente sabe o que tem que fazer. E vamos fazer o que ele quer, vamos fazer o que o professor quer. Todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo com o mesmo caminho. A gente tem que ir no mesmo caminho, todo mundo junto. Minuto são os onze. O pessoal do banco também. Todo mundo no mesmo caminho, sabe o que tem que fazer. A bola vai chegar até mim. Confio em vocês, confiam em mim. Um junto com o olho. Quando um vai, todo mundo vai. Pode ser pra onde for. Quando um vai, todo mundo vai. Todo mundo vai junto. Vamos junto. Essa aproximação, essa união, essa concentração que a gente viu ali no olho. Tenho certeza, pelo silêncio, que estava todo mundo concentrado. É isso que nós temos que levar agora. Independente do que aconteça lá. Tenho certeza que nós vamos deixar tudo lá dentro. A concentração é diferente.